Tá procurando qualidade no ar-condicionado, assistência técnica, vem aqui Multifrio Multiserve, onde o pessoal é autorizado, Samsung, Eugene, LG, mas especializado em todas as marcas no mercado. Se você tá procurando um lugar pra fazer assistência técnica do seu ar-condicionado, manutenção, higienização ou até mais, você quer comprar um ar-condicionado, vem aqui, você vai ter qualidade e um pessoal altamente qualificado pra se atender muito bem. Tem mais, hein? Venda de peças pra ar-condicionado, se você é profissional da área e tá procurando material pra instalação de ar-condicionado, aqui você vai encontrar, mas existe uma dificuldade enorme na nossa região de pessoas que façam as instalações do ar-condicionado, vem com quem conhece, aqui Multifrio Multiserve. Ah, quer dividir? Divide no cartão de crédito, divide até três vezes pra você, tenha muita facilidade na Multifrio aqui, Avenida João Arruda Brasil, 1978, telefone 3301-8600, qualidade, atendimento e facilidade pra você. Passa aqui.